Depois de ser picado por abelhas no fim de semana, o Serginho Ribeiro está voltando com a gente para contar. Serginho, como é que foi essa história? Como é que esse homem morreu depois de ser atacado por abelhas? Olha, Fernando, a fatalidade aconteceu nas proximidades da PR-090 no município de Alvorada do Sul. Ali no rio Tibagé, a represa da capivara, como todo mundo conhece, o cidadão estava ao lado de um amigo, identificado ele como Edson da Rocha de Santana. O senhor estava pescando com o amigo. Quando foram passar de um ponto para outro nas margens do rio, alguém ou um deles tocou ali nas proximidades, o que seria um enxame de abelhas. Essas abelhas partiram para cima dos dois. Um deles conseguiu fugir, mas o senhor Edson, infelizmente, foi picado. Diversas picadas, todo o corpo, como existe lá uma reação, né? Existiu aquela questão da alergia e ele, então, infelizmente, acabou morrendo. Uma ambulância do SAMU, da cidade de Alvorada do Sul, esteve no local. Médicos também tentaram de tudo para evitar a morte do senhor Edson, mas, infelizmente, o choque anafilático tirou a vida desse homem. Mais um caso de ataque de abelhas, principalmente nesse período de julho para agosto, início de queimadas na região, isso contribui muito para que enxames e abelhas se formem, né? E aí, pessoas acabam sendo atacadas. Então, fica também um alerta. Naquela região, algumas queimadas. As abelhas estavam, né, de um ponto foram para o outro, paradas ali numa árvore. E acabou que, sem querer, o senhor Edson e o amigo se depararam com esse enxame. As abelhas atacaram e ele acabou morrendo. O Edson, da rocha Santana, ele acabou perdendo a vida. Então, fica essa dica, né, Fernando? De repente, para evitar queimadas, principalmente no período seco, sem chuva, conforme você dava o tempo agora, isso contribui com essas questões, envolvendo principalmente enxames, ataques de abelhas.